Mano, é o seguinte, esse dia eu trouxe pra vocês o vídeo e reagir dele ao novo top 1 global do Quadro Byte, tá ligado? O cara que simplesmente tá com mais de 20 mil pontos já no game, que é o Liu Arts. Atualmente ele não tá mais no top 1, passaram ali, tá ligado? Agora tá o novelo no top 1, porém, manos, ele tá com 23.239 e o Liu Arts, que até semana passada era o top 1, tá com 22.893. Então, mano, os dois ali, ó, tá brigando pelo top 1, tá ligado? Ele já que aquele dia, eu reagir ao Liu Arts, que eram então no top 1 global, tá ligado? E deu a ideia de passar as classes dele pra vocês e tal. E, cara, geral curtiu, geral quer saber quais classes, quais armas ele tá usando pra subir ranked. É por isso que eu resolvi tá gravando esse vídeo mesmo assim, mesmo ele estando ali no top 2 global, tá ligado? Até porque, mano, talvez na hora que você esteja assistindo esse vídeo, ele já voltou pro top 1 global. Inclusive, comenta pra mim quantos pontos que o Liu Arts tá na hora que você tá assistindo esse vídeo, tá ligado? Porque talvez ele tá no top 1 global na hora que eu postar esse vídeo, tá ligado? Porque eu não duvido, mano. O Liu Arts não é a primeira vez que ele tá ali entre os top do Hunt. Então, mano, eu não duvido do nada ele maturar 12 horas por dia e pegar o top 1 global de novo, tá ligado? Então vai ser legal, mesmo assim, eu passar pra vocês as classes dele, beleza? E diferente das últimas vezes que eu trouxe ele classe do top 1 global pra vocês, mano, onde eu passar só uma classe, dessa vez eu peguei as 3 classes das 3 armas que ele mais tá utilizando dessa temporada, tá ligado? E a primeira arma é a mais diferente desse vídeo, é a OTS. Eu tava assistindo algumas lives deles que ele fez lá na Trovo, tá ligado? E eu percebi que a OTS ele dá uma puxadinha às vezes, não é a arma que ele mais utiliza. Se você quiser saber a arma que ele mais utiliza, você já vai pro final do vídeo que é, mano, 90% da live dele, ele tá utilizando aquela arma lá, tá ligado? Mas essa aqui, ele também joga com ela, com essa clasinha aqui, mano. Isso é uma classe diferente da minha, beleza? Ele não utiliza, por exemplo, esse cano, essa acoplamento, eu não lembro que eu tava utilizando também, tá ligado? Acho que essa coronha, na minha classe, eu usava diferente. Então é uma classe diferente, treino da hora também, é que faz tempo que eu jogo com ela, ó. Então a gente vai conseguir ver como que é o OTS tá atualmente, tá ligado? E, cara, bora que bora, seu lação e não jogar com a primeira classe aí que ele tá utilizando pra subir, né? Já adianto, mano, como eu disse. A segunda e a terceira arma são as que mais ele tá utilizando atualmente. Fechou, mas bora ver aí como que é o teste do top 12 global atualmente. Talvez top 1 na hora que eu vou estrear ser esse vídeo tá atualmente, mano. Mas vambora. Vá ver, Maria, mano. Olha a conta que a gente caiu. Pinhares logo nesse mapa aqui, meu parceiro. Mas, mano, vamos que vamos. Vou traidar, meu parceiro. Meu Deus do céu, ele tá no... Vem de boca não, guerreiro. Mano, eu vou dar a volta pela base deles. Eu não conheço muito esse mapa aqui não, tá ligado? Oi. Não entendi nada. Caraca, eu levei um dano. Ah, ele tacou... Putz, tacou o granada ali dentro, mano. Pô, parece que tá abaixo do jogo, mano. Tô ficando surdo. Crave, crave, time. Mano, vou enxergar, mano. Eu não conheço. Pode ir não, parceiro. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Mano, o teste não tá... Não tá um in-off. Aí, aí, também não vai. Outra roga aí já o T-Kids. Daí, galera. Pode ir pra nós. Tamo 4 killzinha, pô. O próximo ali é difícil, viu, mano. Vaza? Mano, que esse bagulho é? Os pontos vermelhos... Eu acho que é isso, mano. O jogo tá me ensinando a jogar? Que desgrama é essa que parece na minha tela, velho? Boa que já nasci aqui, mano. Tá bom, jogo. Não quero saber, não. Boa, boa, boa. Eu vou cravar aqui em cima, velho. Aí, não. Nem vi, João. Nem vi, nem vi, nem vi, nem vi, mano. Calma, toma um pedaço. Boa time, segura. Caraca, geral fazendo ponto. Que isso, pô. Aí, também não vai. De onde não vai, velho? Boa, 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 boa. Veja o Boca, não? Tem cara que eles... Foi também? Ah, o Pinhares. Nossa, o Pinhares dele é... Tá muito, pô. Vou botar lá no ponto, mano. Vou fazer DBSBJ. Esse tem o B aqui mesmo? Ô, louco. Ah, o Pinhares. Ah, o cara lá de Hoggar do outro lado, mano. Nossa, como que o Pinhares não ganhou, velho? Bora pro Aprod já, time. O Boca, o time já tá adiantando o próximo, tá ligado? Calma, que eu tô pegando o direito, galera. Ah, caralho, guerreiro. Ah, tem mais um. Filha da mãe, velho. Os caras ao frente. Ah, velho, calma aí, time. Mano, eu vou tentar dar a volta, eu acho, hein, velho. Olha, o cara teve o mesmo deck, ó. Boa, boa, boa. Bora, 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 bora. Dá pra subir aqui? Dá. Calma. Devei ele. Ah, ele puxou a pistola. Bora, time, 13 pontos. Falece, nice, filho. Cara, não tá ruim, galera. Tá deletando, mano. Não, mas se bem é quadro da vida, eu tenho que ver. Mas tá gostosa, a gente joga com ela, velho. Ai, tem um time, mano. Que susto. Cara, não vou ficar aqui, mano. Vou cuidar aqui nas costas. O cara já me viu. Que isso, mano. Eu esqueci que tem a escadinha ali, velho. Onde que é o próximo, é, mano? Ah, é o próximo no P.T. Bosch. Boa, boa, time. Tá, tem cara na minha esquerda e na minha direita. P.A.Z. levou todo mundo. Fica fora. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ai. Matei ele, matei ele. Susto, Blake. Bora junto, bora junto, time. Fica fora. Matei. No, matei esse guerreiro. Boa, boa. Tá aqui, ó. Levou pilhares. Vou jogar na sujeira, hein. Vou jogar na sujeira. Vamos, os caras vão passar por aqui, ó. Na sujeira, na sujeira. Acabou a bala. Vou matar todo mundo. Acabou a bala. Vim na hora. Tarde, sabe? Foi esse Venom ali do... Verona, na verdade. De Roga, mano. O cara é benzido, filho. Na hora que eu vou matar ele, acontece alguma coisa. GG, GG, time. Esse é o Aliso, mano. Foi também o Aliso. Ave Maria. Segura a T.S, meu parceiro. Pode ir projeir, time. Vai matar o amigo não, gueiro. Vou acabar nesse ponto aqui. Já se eu não me engano, aqui você pega o ponto, ó. Se liga, se liga, se liga. Ai, não. O ponto inteiro aqui, pô. Eu pensava que era um bug. Boa, time. Boa, time. O seu Godipo. O seu Godipo. O seu Godipo é a nossa. Mano. Gostei, cara. Primeiro do dia. A triga tava geladão aqui ainda. Mas, mano. Deu pra brincar, velho. Lógico. A gente pode perceber ele, tipo, de meia distância pra longe, se ela não consegue. Não é uma CBA 4 da vida que lá, se o cara tiver lá no Free Fire, você vai matar ele. Mas dá pra brincar, velho. Dá pra brincar, irmão. Você vai achar ela uma boa, tregar. Eu acho, mano. A UTS, ela é boa. O Belok tem outras SMTs melhoras. Mas na hora que nerfar, por exemplo, a CBA 4 da vida, Sweet Brage, eu acho que a UTS entra no lugar dos dois. Eu acho que nem precisar o Buffer entre afos da UTS. Só de nerfar outras SMTs, a UTS já entra no lugar, tregar. Eu não sei vocês. Pelo menos eu penso isso. Comenta pra mim se você acha isso também, tregar. Mas, mano, bora vir aqui agora, ó. Caraca, joguei bem exaço, filho. Esse mapa é triste aqui ainda, mano. Cê tá doido. GG, pô. Deixa eu ver. Pô, eu fiz 21 aqui, mano. Se fosse um Summitzinho, eu acho que eu mataria mais, hein. Bora pra segunda arma agora, que é no FFR. E sim, ó. Cadê? 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 Tá vendo? Essa é a DLQ-313, galera. Eu percebi que sempre que ele joga Sanji Destroy, ele joga ali com a DLQ-313. Como eu sou maluco, eu vou jogar no HP Dominação. Mas, ele só puxa a Zapper dele em SD. Então, se você for utilizar essa classe aqui, usa em SD. Fechou, mano? Porque a classe dele é diferente, galera. A classe dele, mano. Se liga. Ele não usa a boca. Ele simplesmente não usa a boca na DLQ. Então, mano, vai ser aquele barulho, filho, que até os caras de outro jogo vão ouvir. Tá ligado? Eu até estraei em quando eu vi, tá ligado? Fazia tempo que eu não vi alguém usar, né, sem a boca na DLQ-313. Mas, ele não utiliza. Ele usa o RM, usa o laser alvo de tático, munição ali, carregador de celular, leve meep e o coroa de combate e o seu KM. Ele não usa boca. Fechou? É por isso que eu acho que ele usa ali só em SD. Em SD, eu acho que não tem tanto problema não ter boca. Apesar que não. Apesar que os dois modos não tem tanto problema. Eu não consigo jogar, tipo, aquele somzão dela. Vai ser a primeira vez que eu jogo a DLQ sem ali a boca, tá ligado? Bora testar, mano. Bora testar. Vai ser o seu KM também, tá ligado? Se não me engano, a boca perde um pouquinho de velocidade. Apesar que o level da WC não perde. Não sei por que eu não utilizo. Talvez lá onde ele joga não seja a meta. Porque eu percebi que os amigos dele, que jogam com a DLQ, também não utilizam a boca. Então, talvez lá eles vão utilizar, tá ligado? Mas, bora pra play, bora pra play. Vamos testar. Mano, terminar os vídeos caradão. Vai ser, literalmente, a primeira play que eu jogo de sniper no Solagra. Depois de um mês, vai ser a primeira vez que eu jogo de sniper. E olha contra quem, ó. Encontra o Dudu se coca, meu parceiro. Tão ferrado, mano. Minha meta é matar 10, mano. Já não vi ninguém. Ah, o Dudu já tá lá no fundo. Meu Deus, eu nem vi o Dudu, velho. Olha. Mira cravada, filho. Nem fecha a mira. Tem ninguém, tem ninguém. Bora. Crava aí, crava aí, time. Tá caindo em fenômeno. Calma. Tá baixa minha essência, hein? Dá carinha não, parceiro. Ih, tem salva pro time deles também. Matei uma aí pro outro, mano. Caralho, em cima. Vaza, capera aí não. Ó, a abertura de mira tá boa, mano. Ah, o Dudu. Pô, o Dudu me segue, velho. Que isso? Poxa, pegou ponto. Dá carinha, Dudu. Toma. Ai, não. Moi. 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 Tô errando HUD ainda, mano. Filha da mãe, velho. Ah, se eu tivesse no iPad, mano. Já calava pra cá, time. Vem pra cá, velho. Parece que a abertura de mira tá um pouquinho mais rápido, porque a minha classe apareceu minha. Acho que apareceu minha, né? Aí, o outro. Me salvaram? Ah, o AWP tá lá. Eu vou pôr, tem dois narcos pro time deles do nada, mano. Ah, mas eu entro. Matei, matei, matei. O Moonlight mato. Tropou de vir comigo. Ah, chegou outro cara, o Dudu. Deu a cara ou manhou, parceiro? Ah, mas eu entro nesse ponto. Será que vai aqui? Toma. Matei. O Jaxx, o Jaxx. Foi também, vamos. Tô esquentando. Calma que o Lurguerzinho tá voltando, mano. Lurguer tá voltando. Tem cara aqui, tá não? Mano, tu só zira o ponto, parceiro. Pegando o ponto de sniper, galera. Vou ir pro próximo já, mano. Sete kills aí, tamo bem. É, o Blocos cara tá cravado no próximo, né, mano. Vai lá vocês primeiro, irmão. Eu vou ir pra biblioteca, mano. Caparadinho, não? Só um cara no ponto, velho. Botinho, botinho, bora. Perceba. Onde? Não vi, não vi de onde? Nossa, de dentro do ponto, mano. Brincadeira, hein? Agora é a minha vez de camperar, velho. Fora. Tá querendo, hein? Pô, estreia ninguém, vindo. Não, 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 não. Que cara cagado. Ah, boa que voltou pra 86%, mano. Nossa, se eu perdesse esse bagulho. Hum, Dudu puxou a sniper. Paradinho atrás. Matei, boa. Matei, boa. Matei um homem pro outro. Ixi, que tá na partida, hein? Alguém que tomou na partida. Pode ir, Dudu. Tinha mais um, tinha mais um, mano. É muito rápido. É briga de sniper, velho. Parece a linha de sniper, velho. Mano, vou entrar nesse ponto de descaradão, meu parceiro. Boa, 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 boa. Receba. Perceba. Perceba, não. Ai, acabou. Cadê esse cara? Que isso, mano? O moleque entrou em baraté, mano. Caraca, jogou muito, filho. O moleque sumiu, tá ligado? O moleque sumiu, mano. Ai, não, hein, Luger. Levei ele. Levei também. Levei o colateral, nem pressão minha. Mano, minha vez agora, velho. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Mano, ele é o DBSBJ. Esse cara é o DBSBJ, irmão. O moleque, ele sobe nas sinas. Ele sobe nas sinas, velho. Boa, o time já tá próximo. Tô com 17 aqui, irmão. Boa. Tem cara aqui? Debeu. Ui. Eu morri, eu morri. Boa, boa. Pelo menos ele veio, mano. Ficou certo, time. Tô longe, tô longe. Ah, o Zab matou todo mundo, velho. Pô, tem que gerar o junto nesse ponto aí, mano. Tem cara na direita. Perceba. Foi também. Ai, respeita o Luger. Nossa, levei todo mundo. Ficou doido. Caraca, tô jogando muito no celular de novo, velho. Tô voltando, tô voltando. Calma, calma, calma. Foi um. Foi dois. O Zab matou, meu parceiro. Ai, ó. Caraca. Carma que era lá, meu. Vou cravar aqui já, mano. Eles vão lançar aqui, não vai não. Tá, não tem ninguém ali. Vou entrar, vou entrar. Ative comigo. Perceba. Ah, eu morri no Molotov. Não, foi pro Dudu, eu morri. Putz, velho. Pô, é o Dudu, era pra ter morrido ele também. Ah, eu tô ganhado. É o Trofe. Pô, tá ganhado em vez do Trofe, velho. E treino, treino, time. Boa. Tá, eles vão lançar o costa ainda. Hum, usar paradinho lá atrás. Filha da mãe, velho. Minha vez que eu pera, mano. Tá querendo em frente também. Três. Ui, tirou a cara. Você viu um? Dudu, Dudu. Nossa, Dudu. Ele é tá muito CBR-4, mano. Trai dano, Dudu, vi. Pô, bora pro lado já, time. Esquece o ponto aí, manos. É o trole. Vou ir pro próximo já, time. Ah, esse estilo eu tô rindo ainda, manos. Para que vocês já vão pro próximo, time. Na verdade. Faz a boa, faz a boa. Hoje? Que isso? Ah, ele veio no tio ali na contenção, filho. Já era. Já era, já era. Cara cravadinho ali. GG, 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 GG. Só se o meu time entrar, mano. O B.O.K. O meu time não entra a ponto, tá ligado? Sem medo. Bora, caixa, bora, caixa. Boa. Aí, eu trolei, eu trolei, mano. Putz, devia ter que continuar com a sniper. GG, é deles. Bora, time. Entra, entra, entra. Sem medo, sem medo, sem medo. Chegando. Erro o tiro. É, esses tiros fáceis eu tô errando muito ainda. GG, GG, GG. Pô, o tiro mais fácil é eu, mano. Que isso? O mais difícil eu acerto e o mais fácil é eu, mano. Ainda tô me acostumando no solar ainda, galera, de sniper. Mas, pô, joguei muito, filho. Mano, tava pegando o ponto de sniper, galera. Tá maluco, filho. GG, mano. Aquelas, eu pensava que seria bem, tipo, difícil de jogar, teria. Porque eu sou o cara que sempre jogou com o Super Sword, tá ligado? Difícilmente jogar com a munição e tal. Comecei a jogar com a munição há pouco tempo. E, cara, gostei, mano. Eu prefiro com a munição. Eu prefiro com a, quer dizer, com a boca ainda. Ter ela selecionada e pra mim ia ter mais confiança, não ter algo do tipo. Porém, mano, não é ruim. Gostei da classinha, velho. Agora, ó, bora pra última classinha, que é a arma que ele mais, mano. De verdade, se você for assistir a live dele, que eu vou deixar o canal dele da Trogo na descrição, mano. Se inscrevei lá e se eu não ia passar, se eu não me engano. Cara, 90% da live, ele tá com a nossa querida, obviamente, não é roga, CBR4, galera. De verdade, mano. Toda vez ele tá com essa arma aqui e a classe dele é diferente. A classe dele, em vez de, tipo, a minha classe, por exemplo, eu uso o cano atirador, o supersonolítico junto e o coronel e o KM, literal, o cone de combate. Ele já usa monolítico, cano leve-se do MIP, cano leve-se do KM, uso também o desabilitar e ali o cabo, fita, a DNA de granular. Então, da hora que vai ser uma classe diferente, pelo menos o que é que eu uso. Deixa aí nos comentários qual que você usa. Se você usar com o atirador, né, com o cano atirador, com o supersonolítico ou usa ali também a mesma classe que ele. Fechou agora? Bora ver aqui, ó. Descaradão pelo meio do Messi, que é a que ele utiliza ali, tá ligado? E, enfim, vamos aqui, vamos testar essa classe diferente aí pra ver se realmente é a arma mais quebrada do jogo. Pelo menos a mão dele é, tá ligado? Vambora, vambora. Mano, saideira tem que ser vitória, ó, parceria. E olha quem tá contra, velho. Pabizeira, Galóris Pabizeira, que é o novo time dele, que é Galóris. Fico muito feliz com o Pabizeira, Mihawk aí, mano. Ai, tem cara aqui já! Todo mundo aqui, né, todo mundo. Tchau, parceiro. Nossa, senhor, deletado. Vamos na calma, vamos na calma. O bom que o Sapuca tá no meu time também, velho. Mano, essa parte dele vai ser de gente grande, mano. Sapuca, Bagunça, Andrezinho, mano. Só os triagem, parceiro. Mano, olha a granada que os caras me acertaram, velho. E, galera, eu atualizei o meu Android, mano. Eu quero que vocês prestem atenção no meu FPS agora. Tá muito mais está, velho. O último vídeo que eu trouxe de... Jogando a 720, tava oscilando até que bastantinho, tá ligado? Não tava oscilando tanto, mas tava oscilando bastantinho. E agora melhorou muito mais, mano, depois que eu atualizei o Android. Tá carinha em frente, homem. Caralho, caralho, caralho. Nossa, um de vida, mano. Bora pra o dia, time. Vai te matar o cara do ponto? Caralho, mãe. Boa, time, boa, time. Tá no próximo? Matei, tem mais um. Ih, os caras atrás de limonada, mano. Que desgrava é essa? Pô, para que eu vou... Ah, nasci longeão, velho. Vamos junto, vamos junto, time. Ah, pabizeira, puxou a hogar, mano. Ah, não, LK, que isso? É, ela tá ferrada pra tirar esse ponto aí, né, velho? Bora, Tayhão. Bora, meu kill. Turma aqui já, mano. Já era. Esse ponto deles, velho. Tem que ir todo mundo junto pra não pegar esse ponto aí, mano. Senão já era. Despeita. Boa, time, boa, time. Chegando, chegando. Mano, eu nem sei o que os caras estão nascendo agora, de verdade. Grave, grave, grave. Boa, boa, boa. Nossa, boa, sapuca. Mas caramba, pabizeira. Nossa senhora, tava muito roubado, velho. Vou ir pro próximo já, mano. Caralho, cara ali. Respect. Calma, tô invisível, tô invisível. Boa, me salvaram muito, velho. Mano, já tá muita coisa. O pabizeira tava esperto ali já, velho. Mano, vou ir pro próximo já, velho. Despeita. Tem cara na minha esquerda. Bora na carro, bora na carro. Vamos jogar no seu dinheiro, velho. Oxi. Ah, ele usou o arco, mano. Ele já tinha me visto ali. Nove kills então, mais ou menos. Galera, não vai dar pra fazer muito aqui nessa parte aqui não, mano. Só os treas. Cara, será que flipou, mano? Eu não sei o que os caras estão nas tendo, mano. De verdade. Cara em cima, cara em cima. Vaza, roubaram-me aqui. Caraca, desculpa no meio, Jimmy. Um zíper aí, pô. Vaza. Mano, vou achar, vou achar os caras. Eu também não. Daquele jeito, daquele jeitinho. A casinha me lembra muito a minha, até agora. Bem parecida com a minha, velho. Vou encramar nesse próximo ponto aqui já, mano. Pelo menos eu vou matar uns... Ah, o pabiseiro não mói, mano. Tá maluco, parceiro. Pabiseiro não mói não, mano. Pior que os caras conseguem virar o jogo ainda, hein. Eu vou tentar pelo meio aqui, mano. É terminando, né, parceiro? Puxa não? Calma, tem cara aqui, ó. É, os caras não roxaram. Última vida. Eu parei de teatro, cara. Nossa, eu parei de teatro. Eu tinha matado, mano. Tá de pistola ainda. Boa, vou me salvar muito. Já vou ir pro teatro, parceiro. A gente boa, não? Ah, o pabiseiro tava cravado. Caraca, mano. Vamos, 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 o time. Dv1. Dv2. Sim, mais 15, cara. Ali vem 30, apareceu mais 10, mano. Que isso? Que isso que eu não ia, pessoal, parceiro? Cara, o Sapuco tá com 37 kills, mano. Não, gente, já era. Esse ponto é deles. Esquece, 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 esquece. Pode esquecer, mano. Esse ponto é deles. Levei. Ah, o pabiseiro tava cravado aqui, mano. É, eu salmou pro pabiseiro, velho. Eu literalmente salmou pra ele. Toma. Finalmente ligou pro pabiseiro, velho. Quase me matou indo, mano. Eu vou cravar aqui nesse pé, velho. Esse cara veio por aqui. Ou não? GG. Aqui na frente, ó. Ai, eu pinei muito. Pinei muito. Pinei demais, velho. Matei um cara, eu pinei pronto. GG, time segura. Vai entrar aqui não, parceiro. O cara gosta. Boa. Galera, eu tô até concentrado, mano. De verdade. Ah, eu perdi o purificador. Paradinha ali atrás, velho. Fica pra cá já, time. Boa, boa. Sapuca. O cara aqui, ó. Quase levei. Chegou dois caras junto, mano. Girar pra frente. Pô, os caras dando a vida mesmo, hein, galera. O cara tá dando a vida, filho. Mano, eu vou cuidar daqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Leveu o pav. Só segurar, tio. Só segurar, velho. Não vai ter essa ponta não, parceiro. Levei tudo, levei tudo. Vamos. Salvei muito, mano. Salvei muito. Faz a bola, velhozinho. Mata todo mundo. Caraca, eu salvei muito a play, velho. A gente pode perder ainda, mas salvei muito a play. Vai entrar não, vai entrar não. Vem próximo, vem próximo, time. Ah, não. Acho que eles ganham ali, mano. Não tô chegando. Já era, já era, já era. Não entraram no ponto, GG. Não acabou a play. Não acabou, velho. Fala que o objetivo tá próximo. Tô chegando, chegando. Pra fora. Trofazinho pra nós. Tem cara aqui, ó. Ah, ele puxou a pistola. GG, é deles. É deles. Só se eu vou te meter, mano. Perdemos? Ganhamos. Caraca, que partida foi essa, parça. Mano, o Sapuca jogou muito. Eu joguei bem ali no finalzinho. Pirei pra caramba. Tô me acostumando com a acessibilidade ainda, tá, galera? Mas, pô, joguei muito ali, mano. Nossa, velho. O que que foi isso, parça? Esses caras maiaram o celular no chão, mano. Era a briga entre Sapuca e Fabizeira. E eu ali no meio-tempo, tá ligado? É louco, mano. Deixa eu ver isso. O que que foi, pô? Merece o like, galera. De verdade, deixa eu ver aqui, mano. Se inscreve no canal, pô. Clica no botão de vermelho. Bora bater milhões de likes nesse vídeo. Porque, mano, tá maluco, velho. Eu fiz tudo uma kill, o Sapuca fez 56. 56 kills do Sapuca. Fabizeira foi 85. E o Matacan foi 25, pô. Joguei bem, mano. Joguei bem demais. E cê é louco, velho. Mas é isso, galera. Eu gosto da classe. Uma classe quase igual a minha. É, na real, tipo, a boca muda. É, o cano também muda ali. Porém, ambas as classes são muito boas. Deixa aí nos comentários qual classe você usa. Qual classe, qual dessas três classes você mais gostou. E é isso. Falou, Zé. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. Aos anos, mano. Tchau, tchau, tchau.